A suspeita de bomba no centro de Londrina movimentou hoje o esquadrão antibombas da capital. Ruas e avenidas foram bloqueadas, o que gerou muito transtorno. As ruas foram bloqueadas. O trânsito teve que ser desviado. Tudo por conta de uma mala, abandonada na porta de um comércio da Avenida Duque de Caxias. Foram mais de seis horas de espera pelo esquadrão antibombas que veio de Curitiba. A mala chamou a atenção das pessoas que passavam por aqui por volta das 11 horas da manhã. Ninguém soube dizer quem a deixou ou o que há realmente dentro dela. Mas independente de ser uma bomba, o objeto acabou trazendo prejuízos, principalmente para os comerciantes dessa rua. O comércio ficou basicamente fechado o dia todo. Eu acho que está sendo ruim para todos os comerciantes aqui, inclusive para a gente também que tem que atender a clientela. E clientela com medo de vir reclamando da dificuldade de transitar na rua. Inclusive a CMTU soltou uma nota falando da possibilidade provável de atraso nos ônibus. Atrasou sim, porque tiveram que desviar algumas rotas, alguns itinerários ali, e isso acaba causando transtorno. Porque se o ônibus não passa naquele ponto da Duque de Caxias, o usuário tem que fazer o quê? Ele tem que se deslocar até o outro lá. E até o ônibus chegar lá, causa uma demora. Agora, que irresponsabilidade isso, né? Você fica aí sem saber exatamente quem é o autor dessa bobagem, né? E depois fica querendo descobrir o que tem por trás de tudo isso, né? Deixar uma mala daquela, sui generis, na frente de um estabelecimento comercial na Avenida Duque de Caxias. Amanhã, na primeira hora, teremos a reportagem completa. Tchau, tchau.